O Salão da Santa Bárbara, do São 19 de Fevereiro de 2006, temos aqui uma das mais conceituadas as mestras ou puxadoras de carnaval, a Teresina, Teresina Campos, então Teresina, é sano, está a cobrar bem? Ah, maravilhosamente! Como é que tu vives o carnaval? Quando chega essa época, o que é que tu te sentes? Ah, a gente leva o ano inteiro a fazer carnaval, nos preparativos, acaba-se o carnaval no mês e a gente há dois meses já está a pensar no próximo carnaval. Qual é o nome do balinho santo? É, sorvetes da Bahia. É, sorvetes da Bahia. Sorvetes da Bahia. Há uma viagem ao Brasil e depois há umas propécias por morir. E estás feliz? Está bom, está bom. A música está boa? A gente nunca pode dizer que está tudo sem pressões. Nem na vida, nem nisto, é tudo como a gente quer. Mas está bom. Também já estás muito habituada, já há muito ano que estás nisto. Eu faço a minha parte. Há quantos anos estás no carnaval? Seguidos, seguidos, não é assim tantos. Seguidos, de puxadoura são quatro anos. Quatro anos. E já saí, mas com um bom intervalo. Já dá-nos, depois casei, me dei de freguesia. Claro que couro umas pausas. Mas já saí uns bons anos. Fora o carnaval comecei com seis anos a cantar em comédias, grupos de teatro. Muita coisa, por um monte. Já os teus pais saíam, não é? Comecei com seis anos, estou com 36. Já são 30 anos de todos os programingos. Já faço isso com o perno às costas. Está bom, outra. Desejo-te muitas felicidades e que corra bem esse ano. Obrigado. Obrigado. Obrigada pela atenção. Nós muito obrigada à sociedade. à junta de freguesia, à casa de povo. Um bom carnaval para todos. Espero que gostem. E uma palavra para os outros três bares daqui da freguesia. Desejamos um bom carnaval. Que tudo corra bem a eles. E que prontos que se sintem satisfeitos no fim do carnaval. Então, obrigado a todos. Obrigado. 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 É o que vos Deus me fez, com ela conversa o seu dano com Deus. Não pareces rir, não é confusia, é como o princípio que foi o possível das malas daquilha. Não pareces rir, não é confusão, é vir a voltar, vir a conversar, partir desse lado de amor e amizade, vai vir a cantar. A hora que a vida quer vir e cantar, sair-se com vida no pé do amor, é ter mais que feito o dom da aventura, que me trape o peito da corda de morão. O amor vem no maio e traz com saudade, o corpo é cheio de muita amizade. Servido à mesa de nossa lembração, não há mais tristeza num prato de expressão. Não pareces rir, não é confusia, é como o princípio que foi o possível das malas da poesia. Não pareces rir, não há mais que tudo com saudade, acho que a cidade não foi analisada assim a cantar. E só porque tudo se abre de espanto É o nosso entorno, testigo de encanto Só que esta cantora aos filha cristã Quer compartilhar o abraço de irmã Pra isso é sentir o povo contente Depois colorir os sonhos da gente Depois é soltar os versos da boca Andar por atar não é coisa por cá Salvar este agente não é poesia É como o presente que o sonho consiga Pois nossa poesia é que iremos ao E é do chão Mas de felicidade, amor e amizade Já se encantar É sempre um prazer que vive no povo Estou tento dizer ao nosso povo Pois nossa atitude me dá o sinal De muita saúde neste canapão Que haja, que haja, que haja vontade De dar alegria, solidariedade Que o vosso suízo se arrancou Pois só é preciso mais paz e amor Também este agente não é poesia É como o presente que o sonho consiga É como o presente que o sonho consiga Nas maldades hoje em dia É que irá votar E a solução Partindo esse grave Na glória que está Mas se encantar E no bailico Não vai seguir o seu destino E pedindo a atenção Tantos anos de casados Lá terminaram pragasos Numa praia de aflição Ser sincero já não gosta Qual o sentido que se gosta É pelo que se perseguia A amizadeira está perdida Lá se dá convencida E mostrando a careca É como o presente O que se acha que não é Que boa gente Mas que é só mais um surpresa Que o consiga O melhor é não calar Já não canta Já é que é na palha É para ir no barba E vai no chão 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 Ai Jesus já Ai que eu não acredito Na vida que eu estou a ver Ai que alegria Sim sim Ai eu ainda estou à espera De saber como é que Acha o diabo Sem o homem Mas porque é que Estás tão contento assim Ai Tiago Deixa-me abracir Ah não é de chão Ah não é de chão Ah pão Tu estás traféria Que o diabo também tem que ser Uma chiqueira É né que tu estás tanto convidado Que até a peça deixaste Uma saca com o menino Ah camuleira de diabo Segui duas piastras à gente Para ir ao joelho E já nem Um moete Mas isto é mesmo um passeio de coia E se quiseres para o lume Lá a gente para o lume É uma coisa que não estás a ver Ah não Ah não Ela Mas eu que a conclusão As vão é que eu já pensava-se hoje Ai não sei Puxa-me 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 Acia-me Puxa-me Acia-me Não é de chão Acia-me Acia-me Que eu queria que eu É de chão A gente vai Não é de chão O Brasil No o mês Ai que a mina Vestinha Acia-me Olha é o pé É de chão Tem chão Cozido Ai Ai O que é de chão Que é de chão Ai Ainda não é de chão O número é elvo, tudo pagado. Ó, vós! Por isso que eu não vou vir à escala de baseira? Primeiro que vocês não pagam uma menota. Nada, nada. Isto saídos quando um beijo de um steak comprava-me na semana passada. Ó, o lugar não interessa saindo saindo de falar. Estou aqui em quem estou a ver. Vocês estão em veneno. Isso é senão que não há de fazer e passam um dia aí a bala imobotó. Tão, tão! Olha, a capaça aí, sei lá, o que é? Ah, alheiozinha, são fotos que lindem. É muita coisa para tratar. É, a gente, 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 a gente e a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. A mochista, a mochista. A mochista, a mochista. A mochista, a mochista. A mochista que a mochista que eles vão para o Reino de Janeiro, um beijinho de ter eles, e uma pessoa nunca sabe este diabo, esta frazinha. Pois então, deixa-lhes andar. Pois eu, já sabia. Pó, 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 não digas que lá pousarem a gente a manguia. Doze a três a caímos, nascemos piores que eles ainda há. Só que nascemos em mães, sem nunca sair da terceira. Pó, Pó, pós, deixa-lhes andar sequer aquela arombe, não digas sequer tão caixa deita. Não, não, não. Pó, não. Pó, tu pensávras que o Iangáia trabalhou um ano inteiro a puxar-te as novinhas às vacas polos doido, que é para agora isso ao Reino de Janeiro um mochista, gastar as nossas economias? E pá, tu és teu meu semei no café e não me passava a agarrar essa gente que me assiste. Ah, isso, tanto meiga para ti. Não é de suma para ti. E tu, lá, nunca me fazes. Ah, espéi, isso não é bem assim, da maneira que estás a falar. É. Tu és muito meiga para mim, nem sei quanto que és amanhã. Ah, olha, ainda à noite passada, à noite passada, eu estava naquela... da gente se petir, sabe-te bem? E tu verás que o rabo todo mal criado, agora foi de muito. Ah, olha, mulher, não, sei todos os velhos, já fiz de banho as coisas que a gente já está lá. Oh, meu irmão, eu dou duas ou três em ti e mais alguém. O pior que me enlheço tu é que já há há sete meses sem haver nada para ninguém. Isso é? Ah, não é de jeito. Olha, um dia estás ensinada, outro dia estás mal de atenção, um dia estás cansado, outro dia não tens de especial. Um dia, ah, se alguém aparece, no outro dia estás com senuito. Um dia... Sim, não sei tudo. É essa coisa quando vocês dizem para aí. Um dia não te apetece, outro dia estás com um brancoito. Hum... E quando encostas a cabeçada na cabeceira, viras logo a traseira e entras no personagem... E o povo de Daniel passa a noite inteira, a roupa é da bananeira, a secar-se para aí. E quando encostas a cabeçada na cabeceira, a faca é da bananeira, a faca é da bananeira, a faca é da bananeira. E quando encostas a cabeceira, a faca é da bananeira, a faca é da bananeira, a faca é da bananeira. O que é o doido? O que é o doido? A gente tem uma boa baitcaira... A gente tem um suílio também de carne! Ó, o que é a roupa! E a branca é da semana que vai? Ó, vamos ver. O que é que vocês darão com a agíria? Ai, ai, que eram mesmos mentores e nem sabias maravilhosos. Canada, canada, que cá tenho um homem quieto, que é mais time, meu caulismo de graciel. Oh, não sei isto. A última vez que eu saí, disse-lhe a nossa praxil, já foi uma hora passada, e mesmo assim foi de bom dia a aceliar. Temos que ir à tarde a pagar contra o seu Moussahá. Verena, verena, verena. Ah, que eu gosto. Isto assim, pensando-lhe lá. Ah, neste é um castelo, é uma força que... Ah, minha senhora, e que malete. Não há ninguém que lê que mal me consiga. Isto não é parte a ser, manéu. Aquela mais anel, pensa quando me vou levar a dor, só me cê vai dormir. Ora, se a gente não vai a lhe estendo com o trábulo de todas as capacidades lá, então não andámos por ajuda o emprego. Estavas-te bem? Ah, que que é coisa. Não é que esqueça, espetáculo de móvel. Ora, para vos... É que esta coisa da lavoura dá aquele negócio que eu... Antigamente, o folho dava-se auxílios para tudo. Agora, a gente inquieta-se para ver por alguém. E a minha rosa ainda se colhar com as ventas de móvel, a dizer que estava de passar como hoje ao Rio de Janeiro. E aí? Olha. O que é assim? Olha que parece que... Só sei que você tem uma parada de mim. Cai. O que é? Aza! Que meninheiro! Você quer o dê? Caiu! Eu ouvo... Estou indo apagar falarаст também. Valerí-se como já machucadas. Eu vou metávamos aqui falar sozinho. E eu化ço com a minha rosa, que na minha ilha ir zaropulaining e ia falar, que estou a vender para só o melhor o momento, janei. Ali, que estávamos lá pensar... Porquê é que não te havas muito dias para descansar e vá para o Brasil em Madrid? Não, a minha própria já me mandou ao chatinho, mas ele já me disse que a gente não estava aqui. Era agora o que faltava e um mês para o Brasil gastar aquilo que ele veio um ano inteiro por perto. Não, Tiago, eu ainda não entendo assim. Ó, Tio Daniela, tu ainda estás vindo a pensar e alterar as tesouras tuas. Tu já pensaste que estás lá no Brasil, no meio daquelas brasileiras que lá se nuvens. Hã? Tais-te uma ceia? Ceia com gosto é louco. É louco. Vais-te-se aquela que já andou lá em que eu vim do meio da gente, da maneira que tu estás a dizer? Claro! O Brasil é que tem uma cara muito coelho e o Tio Daniela virta. É louco. Tu já me estás a papar meio desacegar. Tu não me faças coelho até aí. De um homem assim bem apresentado, ela joga-te assim, é com folhinhas em velho aberto. Tio Daniela, tinha minha idade avançada, e eu sou o rapaz que foi. Ora, aqui em vua, ora, peraí. Estão me espera aí. Ora, peraí. Sabe, a minha roça é que é meia desagitante, onde ela nunca aconteceu verdade de jeito. De um homem assim, com a sua costume e o seu perfil, como há um metro de pés no Brasil, elas lhe deixem-lhe espelhar. Seguem-lhe espelhar. A gente não tem mais nada. A gente vai ao Brasil e mais vocês. Está feio? Está feio. Isso vai ser uma viagem de boi. Agora, eu estou aqui a pensar, se as mulheres lá são da maneira que tu estás a falar, um hoje esta vida não vai ter? Não, 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 não. Acabaram a fazer o amor. Mas as facas, Deus te dão. Se o mestre não é que me ficava lá, Deus. Faça isso, velho. Ok? Está feio? Está feio. Está logo. Sai, Deus te dão. Vá cá não. Vá cá não. Vá cá não quer dizer que é que é? Ai, não, senhora que aquilo? É que xer. Eu te amo. Vá cá não é? Eu te amo. Vá cá não. Vá lá as lopas da gente. Sou, por tu também. Vá cá não é? Vá cá não é? Sou. É que matia desenho. Vá lá as lopas da gente e dão-nos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos-vos. Vá cá não é? Não, 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 não. É, não, não. Ó, 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 sabes, eu estive a pensar bem-me a fundo. O que falou? Homem, tu mereces isso e muito mais. Óbvio-te, tu passas o dia aqui em casa, Gé, trabalhas-te nem uma desgraçadora que nos é estranho. Pois é, não fica-te aí. Portanto, eu agora me entendi. Quem deve fazer porque tu ia ter quem nunca fiz? Ah, também é. Aqui cá nem sequer acredito naquilo que eu assim vejo. Não, nem sequer me parecia que tu vês com muita concentração. Ah, quando dois são sequer tão boas, tu vês com uma boa do meu coração. Não, anda lá, anda lá para a gente se atrasando. Anda lá. Se calhar mesmo a mulher é que vou aproveitar-se a dar os boas que quiseres. Enquanto a apanhar lá no Brasil e o meio daquelas mulheres façam uma coisa muito só. Isso vai ser muito para o Concebó. E é desta vez é que eu vou gravar a minha dozeira. Um suízo. Um suízo é que não é de boa gente. Pois quem se cala é com surpresa que consiste. O melhor é no meu lar. É da batata. Peguei na tarefa e em relata. E vai nos traves que não falarem. Foi a viagem que vai tudo no meu coração. E vai nos traves que quero. É da batata. A CIDADE NOVA 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 Eu nunca vi nada assim Eu estou fora de mim Tu és mesmo a demar Você é doido demais Você é doido demais Você é doido demais Muito doido Você é doido demais Olha, eu posso então dizer-me já Mas nem que ainda usar Ou duas vagas ou três Tu tens que ir ao meu hotel Brincar com o Daniel Eu sei que já não é o mês Se é que uma rosa aparece Qual o que acontece Não é da minha verdade Olha, eu posso então dizer-me já Falei estrandolado Mais ou menos pouco consolado Desta terra brasileira Não, senhora! O que eu faço aqui é fomeu Mas tu vais a sentir-te a me mirar Não, não se passa nada de mal E devia só provar um gelado Ou seja, que não está a valha É a marinha do culto da minha frente Agora lá não seja o diabo da terra Eu estou a dar bala ao meu rosa Espere-me-te-or Porque eu vou fazer um dos lados desta pequena É da gente que me ensinar por nós Ora, aqueles que são de frutos tropeciados Eu estou-me cobrindo aqui Ora, sabes uma coisa? Eles são uns amores São vários sabores Onde eles são mesmo da ponta do Ouroio Não, não sei Onde, bem na foi que tu chegaste aqui agora E já ia provar-me que ela tenha ali com sabor a manda-me Quem não se xinxe O que é feio não é da sua xinxe Pois quem se cala com sonhice é que contente O melhor é não cantar Quem não canta Pequena, bem, reba e levanta E vai-nos mais que não tem só a graça E vai-nos mais que não tem só o seu Tu não vai-nos mais! Cheio de surpresa e de adorno, este programa tem tarde que falar, pois sempre que vai para o ar, desculpa uma mulher com goma, e no fiel e fiel de hoje, meus senhores, temos um casal que veio lá de Londres, veio de Açores, de passeio aqui ao Rio de Janeiro, e então a senhora Rosa Gaspar aproveitou para testar a finalidade de seu companheiro. Então, Rosa, minha querida, ainda estás em tempo de pensar, será que estás mesmo, mais mesmo, decidida, a ver aqui de Deus para lutar? Oi, que perforí, se é, tem fim, se tem fim. Ai, meu Deus, é que a gente temos uma Rosa em vigor. É para voltar aquilo para o Leal de Trabalheira. É sem você, ataca aí, Salvador. Acorde-se, tem um olhar cheio de minha vida. Oh, 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 menina, tu a queres ter alguma coisa lenta? Eu tenho desvisto um olhar de parceiro. A minha casa, a minha Rosa, nunca me disse que eu era dito dessa maneira. Olha que ele olhou muito nervoso. Olha, então vejo que é um champiúdo. Sabe-se que é muito mimoso? Ei, 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 não sei o que é que eu soube esse, é que estou ficando nervoso. Ai, meu Deus, é que está-se tornando esquisito. Está-se fofo, deve-se ter que ver. Ai, senhor Montuel, ah, calma, não vou-te a cá, nada. Está a acolher? Oh, bela, uma blusa feia, mal feita, parece uma paróxia de uma zoada. Para, 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 para! Rosa, queres ver tudo mesmo assim? Ai, isso é que eu te venho, não vi, e eu a vou perder, nada. Senhor, ataca aí, Salvador. Ai, se a minha Rosa tivesse um pequeno igual ao outro, não é? Para, 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 meu senhor. Vamos nos concentrar. Chegou a hora, já o oração dá tudo. Senhor, saiam os vossos olhos da paz. Senhor, saiam os vossos olhos da paz. E uma visão sempre realista. E uma visão sempre realista. Bendita seja a fábrica que faz. Bendita seja a fábrica que faz. As bundas que nos colocam à vista. As bundas que nos colocam à vista. Linda, redonda, que nem uma redonda. Linda, redonda, que nem uma redonda. A beleza que o invade. A beleza que o invade. É que, na verdade, todos gostam de uma bunda. Mas nenhum gosta da beleza que a dela sai. Exato. A filha que gostou, o que é que aquela rama não só tem melhor que eu. Ai, meu Deus. Gosta, gosta. Basta de tanta frucariza. Rosa, não posso seguir mais a diferença. E fez-lhe saber como aquelas mãos? Não. Não. Diz que o meu programa não é um programa de filiografia. Eu acho que o que piques até aqui, estou perfeitamente para ver que eu não tinha feito. Meu Deus. Meu Deus. E o cara, bem aí. O crapo, o cadáver. O que é que fazeste? Mais que cara. Sem vestes a mim. Rosa, por favor. Mas para que é que tu me foste meter neste coelho? Anda bem, guerra, francíssimo, estou. Tu, e estas resuminhas já as pelas pessoas? Sim. Pode, pode. É um bicho que volta a pegar de novo. Vem, irmão. Tu que estás? Tu que veste a fazer? É, tá. Eu até quase ia o meu diabo depois que ainda trazia. Oh, oh, Rosa. Eu até ainda te quero ofender. Mas para-te uma diferença que mais não põe-lhe. Oh, graças. Deixa-me o meu diabo. Calma. 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 O errado é próprio da pessoa, mãe. Ah, eu acho que te vim, claro que te vim, perdoar o Daniel amigavamente. Boa, essa. O que quero ofender ao C.E.G.R.? Olha lá. Não se põe-lhe mais à minha frente. Daniel, e você? Não se sente minimamente arrependido daquilo que fez? Calma. Então vamos-lhe outra vez? Que ganhada. É que tem a tua espada. Eu até parece que se cria a lua, todos que querem aquela atriz toda vestida que a minha rosa toda nuca. Não se sente. 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 O melhor é nunca mais. Vem não canta. Vem quebra da lheca e levanta. E vai nos planos que não dança. Não se sente. No, não, não. Ah, moleque, já dançaste bem? Já. Rosalbenha, dançaste bem? Oh, yes. Já. Oh, mulher. Pois agora voces têm que se entender. Vai chegar a separar já a decepção. Ai, o povo daquela freqezinha vai dizer. Oh, oh, my diago. Tu já são uma bandalha. Não, não devez a saber. Olha ainda aqueles cafés, aquelas línguas porcas, e é cada língua de um xerqueira. Não, não, Ana, não. Da forma que eu lhe ouvinei, eu nunca mais o que ia gostar que você errava a ler. Não, porque eu não tinha sido pendida daquela maneira. Portanto, o que eu tenho a dizer? Eu nunca mais o peito ruim na minha vida inteira. Pernier, já viste a confusão que viesse ao Brasil arranjado? Oh, mas já estou a fazer por pedir perdão, mas ela naquela manhação, quer dizer, espreciei? Divociei? Espreciei? Divociei? Está bom, fica a saber. Mas está lá para mim. Oh, Pernier, eu estou cá a pensar numa. Se a mandares só fiel e infiel, a excomendar. Caramba! A minha voz é uma mulher morsoira. Embora tenha lá o seu cheiro, aquele ator que pedia a pretão que tivesse a votar, que a minha voz é mesmo a crescer. Espreciei? 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 Sim. Nunca me faltava o respeito. Agora é que a tua mulher pensava um eixo de ti. E o final de contas tem umas prontas caldantes. É, eu tenho a expressão. Oh, mas eu vou-te garantir aqui. É, eu vou-te ter essas duas ajustes. Ah é? Boa noite, minha plateia de confiança. Hoje, o nosso programa chega à vingança. Uma vingança traiçoeira e cruel. Uma esposa, a seu marido que está esta tarde, e ela agora para se vingar, mandou aqui ao fiel e ao fiel. E o duvidoso ali vem. Amigo Daniel, disse bem, olha para ver alguma cena dolorosa. Agora aconteceu o que aconteceu. E sempre quero ver se ele ia dar da minha volta. Então, ataca este avalor. Olha, lá está o nosso autor. Prestes a mostrar toda a sua cidade. É aquela cozinha? Oh! Este avalor é uma beleza profunda. O nome diz-lhe nada sequer. Mas o agarro é o teu vencedor. Pois é, um ator, uma feita da macia. Oi, 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 oi. E tu, oi, oi, oi. E tu, oi, oi, oi. E tu, oi, 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 oi. E tu, oi, 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 oi. E tens uma demura pelo povo, não? Não, 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 não. E tu? Oh! Eu já não estou a achar graça de you. Seu Daniel, é louca. O que é que acha? Achas? Que devemos continuar? Agora não vai, oh caixa. Vai e tem que acabar. Já está na extensão tudo na prova. Ataca aí, Salvador. O homem quer ver tudo até ao vivo. Ah, mas que é mesmo um amor? Oh! Olha lá, senhor povo. Tu nunca mais está o conhecimento. É isso? Mas a lastéia resistiu. Está tratando com a altura. E nem o vagabundo. E tinhas-se fã. E volta a insistir. A minha voz é a minha má cheira nesse mundo. Olha lá. Tu se voltaste ao fim de ir, e do teu monjapa tanto guardiada, tu ficaste em lei distintiva que morre. E se não o daste a luz? Dito-se de novo. Muito bem. É a primeira mulher que a tiver que é fiel deste jeito. A minha voz é tendo amor profundo e verdadeiro. Aquele ator poderia optar ali uma saca de dinheiro que ela nunca me faltava a respeito. Com os meus parabéns e uma boa viagem de indigência. Souto obrigado. É que esteve um trabalho que tu fizeste. Tardes-te. Ah, o homem. Oh! Comecei cá na tevinha. Me damos parabéns. Mas tu? Mamaste de boi? Ah, meu filho. Tu és uma coisa muito rá feliz. Só te queremos dizer que não mereces a mulher que tens. Nasca. Viste? O que é uma mulher séria e verdadeira? Oh! Você está bem cá com essa história rabegenta que é também a quis ser fiel e decente. Mas qual é o burro-voer que só aguenta com a Eva daquela já sofrada? Ah, não. Mas não basta, Sr. Fuguel. Tu me fazes tão desférito. Eu me dirijo em Fuguel assim, nem ele. Tanta gente. Oh, 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 oh. Desculpa-me. Por favor. Desculpa-me agora. Olha. É garante que se tu me levais uns mercegos em cima, daqui para a frente e nunca me há sorte para mulher nenhum. Mas não. Também agora está na minha porta. E mesmo só o vinho aqui. Foi para te trazer. Acha a vinheta à porta. E deixe-a-te de senha à despada com a vida inteira. Achei-a? Achei-a. Ah, vamos a pegar a chique. Oh, 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 oh. Mas então tu queres sair que não vais para trás com o empate cheio? Isso foi, Muriel. Pará. Toma. Romô, não nos pedimos atrasar para a festa. Mas isso não há como desviou a empatele. Oh, 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 oh. Não, não. Porém, é que a gente havia apostar ali no Globo zero para dar as cenas de baixo zero? E então a gente havia... Ah, oh, oh. A gente amostou os pedores para... É quem é que começamos a sair? E então ninguém ia me chamar de olhar. Bom, essa voz é bem, não. Ora, ora, ora que vá. Porque a partir de agora que eu vou ordenhar a tua rosa todos os dias sou eu. Vamos embora, amor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vocês estão ao pelo menos em ouro, eu? Claro. Palma, não, 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 não. Caramba, a via ROGUE com os iluminatores. Bom, não, bom? Oh, mij, não tem nada que saber. Todo aquele que nasce passeio tem que ser para que amaneiro. Não há tudo para conseguir, porque se a gente não bem, tudo é simples. Não há tudo para conseguir, porque se a gente não tem que falar. Vem lá para ganhar, vem a casa, vem a casa, vem a casa, vem a casa. Mas não dá a sua capaixa, não é como não mudar. Vá no assunto, claro que já não há muito para dizer neste momento Visto que se torneio, este mundo está cheio de cabeças de um vento Visto que doiam meus amigos, dizem que casais trazidos andam a correr de sério Vem-se, não há nada a fazer e o melhor é não mexer, já não tem remédio É tão feliz, é que não é que tu agite, pois quem se cala é tão feliz, é que consite O melhor é não calar, é não cantar, é que não vai lembrar e levantar Vivo a nos braços que não dá, é só que canta, e não é que tu não toca Vivo a nos braços que não dá, é que tu não toca Então a sua beleza, as mãos têm tristezas, mas segue de viajar Cumprir a sua visão, e o coração já bate baixinho Sabe-lhe que é verdade, que há uma saudade que chora macio Há quem pudesse ficar aqui a olhar para o vosso rosto E nunca ter de partir para nunca sentir tão grande destino Mas agora é a partida, bem de forma natural Por vencer hoje neste dia, um local de dia de sempre acabar A Cadeira de Vila, Canteira de Vila, Canteira de Vila, Canteira de Vila Para casa, a Canteira de Vila, que a gente tem a dar Ficar com o que te convites, porque o nosso entrou, não vai acabar Cansa a nossa despedida, a vontade é de chegar Teatro é popular, que o passar, cantar os palcos da ira Que chama-te a gente, que é só bem, que é de maravilha Que se veja só bem, há sempre um bem ou de saudade após Como um franinha de frango, é uma salvação com os maravilhos Dançando-se a mão e rindo, há sempre este grito de haver despedida Viro a mão ao desejo, há sempre com o meio do caso da vida No baileiro ao ator, há um verso que se afina No baileiro ao ator, há sempre um poeta a buscar vida A gente aqui, a gente aqui, o nosso amor, podemos voltar Para que a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente Ganhar, muito fia, o nosso particulado ao mar e a carnal De pedir barra, de pedir baradonha, luz, despedida E daí a gente, quem é de pão desta ideia Medir o salvo de cores, chamado As foi as das praus da tureza De Santa Madre viemos que o que vos trouxemos foi apresentado Esta nossa medeia que parece ser a visita, amiga, amor A nossa apresentação é o coração que descida a cena Se alguma coisa esperou, se alguém não gostou, a mim nos prepara Vamos já para outro lado, para outra freqüesia E com o arca dos ricos, só falta de ricos, até de Alcântara E com o arca dos ricos, só falta de ricos, até de Alcântara E com o arca dos ricos, só falta de ricos, só falta de ricos, até de Alcântara Aplausos 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 Amém. 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 Para que parem com a guerra e a maldade de nós Para que não tenhas morrido no marco de agora Fazer com que o mundo entenda que é triste por nós E agora para não passar quem é que��as E agora para não amassar quem aqui encontramos Neste jardim tão alvoroso e cantos estimados Na volta a seguir vai então motivar que saímos Para manter a tradição dos nossos anos passados Esta tradição que aprendimos com esses nossos pais Que também foram envelados nesta festa querida Os nossos pais que nos amam sempre cada vez mais E nós que os amamos porque eles são a nossa vida Oh Tocqueira E agora para não amassar quem sabe E agora para não amassar quem teeth O nosso assunto vai entrar neste momento A sua atenção a ti é um pouco delicado Eu vos divino a esse monoso minuto Para passar com você será bem animado O assunto vai só pensar sobre vocês Para vos causar um bocado mais risonho E como tal assim trazemos dois topinhos Para nós e os consequentes de um sonho A sua atenção a ti é um pouco delicado Eu vos divino a esse monstro 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 As nove horas já lá vão Isto já me comecei a enregar Mas por que será que aquelas duas irmãs São sempre as últimas a chegar? Bom dia, senhora professor de novo Essas mochilhas estão cada vez mais pesadas Não me empanda Diga-me por favor porque é que vocês chegam sempre atrasadas A gente às vezes vem atrasadas E sempre a senhora não fica por tudo Mas não somos as culpadas Minha mãe É que se esquece de ajudar a gente Mas a vossa mãe tem de ter encontro o seu papel Vocês chegam tarde em que fazia Então eu sei que o meu pai é filho de Seguiel E a Seguiel toda sempre está no meu pai Mas isto assim não pode ser A vossa mãe devia receber o carro Já acordamos O que estava a perceber E a ver se vocês também costumam ver esse tal de Seguiel Ou infiel que estão a falar Aqui para a gente não tem favor Às vezes começamos a ver o carro Mas quando vamos atrasar que o Salvador Simpa! A gente pode roubar a nossa cama? Muito bem, muito bem Vamos tentar Agora prestem muita atenção Dentro de momentos vai aqui chegar Uma senhora polícia que nos veio falar Sobre trânsito e a segurança do Piel Não sei, é a mim Não sei, é a mim Eu sou aberta para o paladar Sempre que estamos trabalhando a estudar Meninas, prestem atenção Já preciso de bastão escalada Vamos falar agora sobre a segurança da estrada Como vocês sabem Os acidentes estão a ser cada vez mais preocupados Por excesso de necessidade Onde couro complicados Mas também sabemos Que muitas das vezes Os peões é que são os culpados Exatamente 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 O meu robô é que eu tenho de volta E depois Mas nem teve a culpa Estava em suíte Então que foi que isso aconteceu? A cerveja A cerveja é que eu vou levar É que eu vou levar A cerveja é o inimigo que ele tem É que produz Não aderir a escolha Pai faz o meu pai Que só vai vinte anos E acho que lá que não sei Tanto o vinho como a cerveja São inimigos iguais O vinho faz-me um ao bairro Mas pode não ter que mais Dá a venda à minha mãe A 6.9.20, super spicy o flash, e não a pai, o pior é que a mimou, bem mais que a mimar. Aplausos 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 Fica feliz! Fica feliz! Bánh teams! Mas vocês não ouvem a chamar! Oh mas elas não estão aqui daim Kadhilema Onde a Elma? Oh Kadhilema Será que estou na baranda? Ah e aquelas paparnicas estão para me encantar Então é precisar de uma tarefa talvez Já não é a prima vez umando assim Já não é a primeira vez que se levantam a sonhar Cabe-lhe essa minha vizinha O cara de cheira é vantourão Ora, minhas filhas deitaram-se ontem à noitinha e agora não as beijam na casa. Quê? Fechou para o braço do banco. Na casa do banco que enterram na casa dos pais. Ah, já colhiam os cantos todos que a casa dá. Já colhiam tudo e não as bães. Oliva, ainda sequer vou se gestuar. Mas com todos os roubos que andamos para a Ayuso, quem sabe se mãos se farão roubar enquanto vocês andam com outro mundo. Até que a nua não sabe o que está a dizer. Onde é que tu não vens as notícias na tua visão? Ah, eu quero cantar-lhe para vender. E se calé, acho que vou já lá com. Ah, tenta-me, tu não me peixes a armadilhas. Quem é que pegou as raparigas? Caralho, à praia, às cadadas. Olha lá, a tia não se vai em um lugar. Que comece sequer pra aí a espalhar. As raparigas foram roubadas. A tia que se metem em casa e esteja cá lá. As raparigas, elas estão de perto e devem estar bom. Olha sim, minha amiga, fica descansada. Aqui não sequer faldiza ninguém. Bom dia, a senhora gosta de madrugar. Vão dar-se e dar-se o que eu acho que sim. A senhora professora já foi falar da desgraça que está a acontecer. Não, não sei do que está a falar. Mas pela sua cara, ela me sinto muito. Ah, senhora, então podes me voar. Ah, é que todas foram roubadas pelas da minha vizinha. O coelho é tão bem amoroso. Essas duas, exatamente. Ah, os ladrões encostaram uma escada ali naquela varanda e entraram com as minhas amistades. Que é que é a final amistade, não estou? Puxa a criadamente o lixo. Há quem diga que a mãe do fim com o ladrá, mas pareceu-se que fosse um guato de sorte de luz. Pois olha, voaram os dois raparigas. Uma bateteira, um grabador, uma tomazel, e umas peças não são muito antigas que ela tinha em cima de um vó. Há-se-se para levar umas fazendas e uma jarra de cristal, e levar umas prendas ao bastardo de Natal. E a mãe das pequenas, com esteiro, Oh, nem só gostar. Está mais para olhar do que para lá. Oh, numa amizou-se e vou ao espelho. Dizem que a mãe do filho do ladrá, e há quem diga que ela ainda perdeu. Mas, segundo-lhe, subindo ao meio, foi um ataque para o sol e ela nunca mais atorgou. E a mãe das pequenas, com esteiro, se oeenth do filho do centimeter ente me sang naas, mas fica uma процесс de ritmo de trímonar. Dizem que a mãe do filho do mundo naanzo, né Wallace... Dizem que a mãe do Dreamед e o sombra. Enraão do deixou-se e vou ao polla. Olha, Lajolinho, como não fui capaz de ir. Será que ainda eu te sinto a caixela, não? Mãe, tu não quer dizer para dizer o senhor que é uma coisa igual à que ela tiver na escola. Em breve, eu te digo sem igual. Bom, vocês andam é de cabeça na lua. Não são para si mesmo, Rial. Eu estava com as turcas em serviço de uma rua. Ah, então andaram-se, senhora. Por isso saíram da cama para fora. E eu aqui, cansada de vos procurar. Vocês precisavam levar umas palmadas agora. Desculpa-lhe que estão aqui. E a mãe também está ali. Mas o que faz a polícia aqui, afinal? A senhora Camila andou a dizer que toda a banda que tinham roubado até a meia-banda e que a senhora não estava no hospital. Ih, olha a senhora com nada. Aquela Camila está aí, velha e confiada. Olha o que aquela mulher enrodeleu. Olha, olha. A senhora com nada já apareceu bem. A senhora por cá sabe o tempo que a gente já fez por causa das mentiras que inventou. Mentira. Depois de ter falado com a senhora, olhando à dimensão da desgraça, eu fechei a escola e mandei-os embora. Acha que isso é coisa que se passa? Mas olha o grande chatice. E cá só disse o que aquela medicina foi para a escola, foi para o normal. Ei, tu só disseste coisas inventadas. Quem foi que te disse que elas tinham se derrubadas? E quem foi que te disse que tinham ido para o hospital? Pôs. Ah, meia-ca, só que já estou. Ah, criança, a minha intenção. A senhora está-me a ser a passar oito dias na prisão para não voltar a andar por aí a espalhar de vossos lugares da população. É, meia. Tu queres dizer que vais me prender com alguma coisa dessa maneira? Estou a cumprir o meu poder. E a senhora tem que aprender a não ser mal ponteira. Já estou a pegar um e não abraça. Olha lá, em vez de testares para aqui a gente via, porque é que não compres uma água e lhe vais para casa porque vou me ensinar a verdade. Mas está à minha frente. Faça-me um pouco de uma companhia. Mas eu coi. Tu ainda o disseste certo a mim ou então estás para brinquear. Eu vou mazer para casa porque está a feijão ao que zoe porque aqui é nada mais chique a comer e não tem nada para dar. Ou estou muito enganada ou a senhora está enviagada. Acho que eu vou ter que testar. Eu, uma escola enviagada. O que me deixa a semeia desequilibrada no xaropo à sua segunda-feira do meu ar. Será que pode mostrar o que estás na bala? Vamos ao que estás para me enganar. Esta mulher é um outro arraso. O que é isso? O que é que a dizer ela vai? Isto aqui, um moito de leite que eu comprei para dar de um gato que é quem quer. Olha que esta também é boa mas que falta de educação. Já não podem ver uma pessoa com uma garrafa de leite na mão. A gente quer pedir E eu inclusive Esta mulher é uma pessoa com uma garrafa de leite na mão. Aqui é a tua pessoa E outra vez é desenvolver o emprego de saída E outra vez é desenvolver o emprego de saída E outra vez é desenvolver o emprego de saída E a vida não se assurrou em questão Estar com por vez foi um momento de ensaio A nós dos cabernetas ser toda a decisão Que é que foi dada ao grupo que das baixas vai São esses gestos que acabam por cantivais Todas as danças que andam pelos caminhos E as obrigam-me a estação a voltar E assim passar saudades dos teus caminhos A nós dos cabernetas ser toda a decisão Que é que foi dada ao grupo que das bandas E a vida não se assurrou em questão Que é que foi dada ao grupo que das bandas E a vida não se assurrou em questão E o emprego de saída é desenvolver o emprego de saída E o emprego de saída é desenvolver o emprego de saída E o emprego de saída é desenvolver o emprego de saída E o emprego de saída é desenvolver o emprego de saída E o emprego de saída é desenvolver o emprego de saída A vida mais filha e pôs As lojas vai caminhar Tanto aqui vos deixai A sua amizade Cai no dia que passou Sempre que a voltou A sua amizade Vem, vem e vem, vem e vem Vem vem, vem vem O coração de Deus te guardará As fláches partem a chorar No seio do teu altar É o aberto cheio de luz A cada rosa que aqui vejo Das fláches vos deixo um beijo E a graça de Jesus As fláches das cantarias Livrar-me todos os dias O mar do Seguimera O ano que vai passar Será o seu ar Livrar-me todos os dias Livrar-me todos os dias A cada rosa que aqui vejo A cada rosa que aqui vejo A cada rosa que aqui vejo É o seu calor A cada rosa que aqui vejo Se guardará Que esta amizade vivida Se prolonga em nossa vida Como o sol de cada dia Que os corações amados Sejam todos abençoados Na Sagrada Eucaristia Vamos construir um amor Sem guerras nem dores Na terceira de pilares Vamos ver o mundo Para morir Para morir Para morir Para morir Para morir Sejam todos os dias E a grande rosa que aqui vejo E te ajudei de reguidinha Fica a sua simpatia Sua hospitalidade E te ajudei de reguidinha Fica a sua simpatia Sua hospitalidade E te ajudei de reguidinha Venado, obrigado Curtida e abraçado A nossa tradição Te ajudei meu carinho E um terno baixinho No fundo do coração Te ajudei de reguidinha Que não briga Que não te acabou Para a sua casa É a cidade Este ajudei de reguidinha E te ajudei de reguidinha Para a sua casa Para a sua casa E te ajudei de reguidinha Amém. Amém. Amém.